olá galera do xadrez corteches no tabuleiro eu quero mostrar pra vocês uma partida que ficou conhecida na história como a imortal de anderson é realmente essa partida é um show de tática de sacrifícios e eu vou mostrar pra vocês se você não está inscrito no canal se inscreva tá dá seu apoio se quiser também contribua com aquele botãozinho valeu tá para ajudar o canal e vamos lá o anderson está de brancas jogando contra lionel kieselitski o anderson é um jogador muito conhecido na escola romântica do xadrez é um dos expoentes máximos e o lionel kieselitski é um jogador muito forte jogava muito em paris dava aulas de xadrez jogava partidas num café por quatro francos a partida é muito interessante história dele e vamos lá o anderson começou com o e4 lionel e 5 ok e aqui estamos com a favorita daquela época do xadrez romântico o gambito do rei né e as pretas tomaram só que agora ao invés de das brancas colocarem o cavalo aqui para não deixar a dama vir aqui o anderson jogou bispo né c4 e aí a dama das pretas vem pra h4 cheque o rei sai vai para f1 que é a resposta melhor mesmo para as brancas e as pretas jogam b5 atacando b5 esse bispo porque normalmente as brancas gostam de fazer sacrifícios aqui né então ou ele vai fazer ou não vai fazer sacrifício o anderson não quis fazer sacrifício cavalo f6 cavalo f3 agora cutucando a dama né a dama vai ter que sair a dama para h6 ok aí as brancas d3 já ficando na mira desse peão aqui esse bispo né as pretas cavalo h5 protegendo o peão cavalo h4 interessante dama g5 e agora as brancas querem fazer o cavalo colocar o cavalo em um posto avançado em f5 mirando aqui né e mirando aqui também e agora as pretas jogam c6 e o anderson não vai ligar para esse bispo já é a primeira coisa que ele faz assim impressionante ele joga a torre em g1 ok protegendo esse peão né e aí as pretas tomam bispo aí depois vem um g4 um g4 grobiano né cavalo f6 tirando o cavalo da ameaça do peão mas vejam bem a dama tá ficando meio sem casas prestem atenção e agora com essa jogada aqui realmente a dama está em maus lençóis não tem mais casa para ela praticamente né se ela for atacada de novo para onde ela vai né então o jogador de pretas esperto tirou a dama daqui lógico estava atacada só que tem que abrir um caminho para a dama sair também né h5 olha lá voltou só que ela tá agora sim ele pode perder a dama porque se as brancas capturam esse peão a dama já era né então cavalo sai para abrir caminho para a dama abriu essa diagonal a dama agora tem mais duas casas para ela ficar né e bispo f4 foi o que o anderson fez a dama recuou cavalo c3 bispo c5 atacando a torre do anderson aqui só que o anderson era fissurado era fissurado no ataque ele deixou quieto ali a torre e jogou cavalo d5 cutucando a dama então a torre ainda tá garantida tá protegida e a dama viu o peão aqui em b2 solto veio atacou e tem mais uma torre na mira então agora o anderson tem duas torres atacadas uma pelo bispo e outra pela dama mas que que ele faz bispo d6 fechando cada vez mais os caminhos do rei aqui né ele já tava pensando em alguma coisa e as pretas tomam a torre o rei sai agora tem outra torre sendo atacada toma de bispo olha só o anderson já deu duas torres e um cavalo e um bispo né e as brancas continuam no ataque e5 vejam que coisa cavalo a6 tentando atacar novamente tirando o bispo o cavalo do ataque do bispo né e agora as brancas fazem uma jogada magistral cavalo toma g7 cheque não tem como tomar esse cavalo as brancas tem que colocar o rei na última casa que sobra para ele que é o rei d8 as brancas fazem agora uma jogada também que entrou para a história dama f6 cheque as pretas são obrigadas a tomar é a dama né porque não adianta colocar aqui que a dama vai vir aqui na mate né então as pretas tomam a dama em f6 e agora vem o arremate da partida com bispo e7 cheque mate esse final aqui foi impressionante vejam bem como que ficou o anderson com dois cavalos e um bispo enquanto as pretas tinham quase todas as peças do tabuleiro todas as peças duas torres dois cavalos dois bispos dama completinho né e as brancas mesmo assim ganharam essa partida foi chamada de partida imortal de anderson tá pelo austríaco ernest falkberg em 1855 tá bom espero que vocês tenham gostado dessa partida deem seu like compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo valeu